O Luciano realizou o exame de ultrassom ontem e acusou um edema no músculo adutor da coxa esquerda que em parte foi melhor do que a gente esperava, a gente estava com medo de ter sido uma lesão grau 1 não chegou até a lesão, só um edema da musculatura, uma lesão que recupera muito mais rápido ele já está desde ontem em tratamento, hoje já está com a dor bem menor, já começou um trabalho de fortalecimento da musculatura mas ainda com um pouco de dor, continua vetado hoje, amanhã, amanhã também vai fazer tratamento e ser reavaliado para a gente ver a possibilidade de participar ou não das atividades a partir de quinta ou sexta-feira visando o jogo de domingo No caso do Micão O Micão está bem melhor, hoje participou do treino com o grupo normal, continua em observação porque infelizmente a panturrilha é uma lesão um pouco maliciosa, está sem dor, treinando normal hoje de manhã, hoje à tarde, participou dos treinos normalmente mas amanhã deve fazer o exame, ele não fez o exame na segunda-feira, deve fazer o exame amanhã só para a gente afastar, provavelmente não preocupa, mas continua de cima só para confirmar qualquer coisa observar qualquer problema da evolução do jogador O Preto e o Otávio O Preto e o Otávio, os dois estão apresentando só uma cervicalgia, uma dor na região muscular na região do pescoço, na região superior do ombro estão em tratamento, já estão bem melhor provavelmente não preocupa, é só uma questão mais de aliviar o desconforto relacionado com os dois que começaram a apresentar isso depois da concentração no fim de semana